Deixa eu trazer aqui uma atualização sobre a CPI, porque a proposta de criação dessa CPI para investigar o leilão da compra do arroz importado já tem 139 das 171 assinaturas necessárias para ser protocolado. De acordo com o autor do requerimento, o deputado Luciano Zucco, há indícios de fraude na condução do leilão como o uso de empresas de fachada na disputa. Silvio, comentamos aqui, você até tinha dito que facilmente chegariam a 171 assinaturas, já são 139 nesse momento, mas como é que você avalia? Ainda é válida a instalação dessa CPI, mesmo com a anulação do leilão? Até porque o governo insiste num próximo edital, é possível que haja um novo leilão aí em breve. É pessoal, mais uma derrota do Barbudinho e tem mais, hein? Eu vou colocar mais pra frente aí, mais algumas derrotas que o Barbudinho sofreu ontem e às vezes pode ter passado desapercebido pela população devido ao negócio de ontem lá, da milícia do Barbudinho, né? Então aquele assunto lá acabou abafando tudo que foi discutido no dia de ontem, mas tem mais derrotas gigantescas do governo e é sinais, é sinais de queda, né? Sinais fortes de queda. O Congresso tá abarrando tudo do Barbudinho, mas é assim, tudo não, né? Tá abarrando muita coisa do Barbudinho, mas não tem como não barrar, né? São coisas assim que a gente não consegue entender. A paixão, o amor que esse pessoal aí sente pela bandidagem, pelas coisas erradas. É incrível como esse pessoal aí são apaixonados por coisas ilícitas, né? Meu pai amado. Paula, boa noite pra você, meus amigos Pioto, Rodrigo Constantino, Augusto, meu irmão. Boa noite pra você que tá aí do outro lado da tela. É claro que é válida a CPI. É válida porque a picaretagem aconteceu, o leilão aconteceu. E se não fosse picaretagem, ele não teria sido cancelado. Se não fosse picaretagem, o secretário de Políticas Agrícolas, Neri Geller, que nós comentamos aqui, aliás, um frequentador do histórico policial em 2018, foi preso pela Lava Jato. O Augusto lembrou isso ao longo da semana. Não teria sido demitido. Aí descobriu-se que um ex-assessor dele, advogado do PP, Partido Progressista ou Progressistas, lá de Mato Grosso, responsável por finanças do diretório, defende o Neri em 30 processos, ou defendeu, alguns já foram arquivados, tinha uma empresa que participou, uma corretora de tudo isso. Ah, mas não para por aí também, porque esse ex-assessor, amigo pessoal do Neri, é sócio do filho do agora ex-secretário de Políticas Agrícolas. E ele não é só também ex-secretário de Políticas Agrícolas, ele é um velho conhecido do PT, porque apesar de não ser petista raiz e filiado, foi ministro da Agricultura de Dilma Rousseff. Só por isso já vale uma investigação. Só isso já é um caso de polícia. Mas vamos ao certame. Uma empresa, uma mercearia do Amapá, um bairro de Macapá, cidade com 500 mil habitantes, batizada de Queijo Minas, é um empório. Todo mundo sabe o que isso significa em cidades que não são grandes megalópolis. Uma locadora de veículos e máquinas pesadas do Distrito Federal. Uma empresa de Tatuí, no interior de São Paulo, a Ice Fruit, que faz aquelas polpas, sabe aquelas polpas de fruta, que você pode usar para suco ou para sorvete. Essas três empresas foram as grandes arrematadoras de um leilão para a compra de arroz estrangeiro. 260 mil toneladas por a bagatela de 1,3 bilhão. Isso é só o valor de entrada. Esse arroz é o tipo 1, a agulhinha. Ele chegaria por R$ 4,00. O preço de compra final no leilão virou R$ 5,00. Evidentemente que aquele pacote de 5 quilos ia parar no supermercado, na baia, muito mais barato do que os grandes produtores brasileiros conseguem oferecer. Como as federações e entidades do ramo dizem, bagunçou o mercado. Nunca foi um certame. Como nós dissemos aqui, tinha cara e indício de trambique. Era trambique. Isso está muito claro. Então, isso precisa ser investigado. Essas empresas não poderiam ter participado dessa concorrência. O edital nasceu falho. Não sei se de forma dolosa ou se por incompetência, mas o edital era falho. Aliás, duas dessas empresas, das principais arrematadoras, não poderiam sequer ter competido, porque tem restrição da Receita Federal para comércio exterior. Onde esse arroz seria estocado, armazenado? Teria as exigências e as obrigações são rígidas. Sanitárias, por exemplo, de estocagem. E a logística? Como é que você distribui de Macapá arroz para 11 estados brasileiros? Isso em tempo recorde, porque em setembro deveria estar lá. Deveria estar na gôndola, deveria estar na mesa do brasileiro esse arroz. Ah, mas coincidentemente é o período eleitoral, né? Eleição municipal. Ia chegar um arroz, um saquinho com a logomarca do governo federal. Da Conab. A Conab, que no governo Lula, num decreto de janeiro de 2023, foi transferida do Ministério da Agricultura, porque o agro é fascista para o PT, para o Ministério do Desenvolvimento Agrário, também conhecido como o Ministério do MST. A Conab, que é presidida pelo senhor Edegar Preto, que perdeu eleição para o governo gaúcho, mas tem como base política o MST, o pai dele, Adão Preto, foi fundador do MST. O irmão dele, Adão Preto, filho, deputado estadual na Assembleia Gaúcha, passa para cima e para baixo com o bonezinho do MST. Eles iam fazer política com o arroz. É disso que se trata, isso precisa ser investigado. Como eu disse, não tinha só indício de trambicagem. Era trambicagem. E o problema, conforme a Paula acabou de dizer, é que eles vão tentar de novo. E o Brasil não precisa desse arroz, a safra está recolhida. Dá uma olhada animais, esse aqui, pessoal. Esse aqui, mais derrota do Barbudim, na Câmara ontem. E a quarta-feira foi bastante agitada na Câmara dos Deputados. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a PEC, que criminaliza o porte e a posse de qualquer quantidade de droga. Agora, o texto segue para análise da Comissão Especial da Câmara. Ontem, os deputados também aprovaram a mudança de regimento, proposta por Arthur Lira, que permite à mesa diretora punir parlamentares que brigarem no local. Além disso, a Câmara aprovou urgência do projeto de lei que equipara aborto ao homicídio e também a proposta que proíbe a delação premiada de presos. Estes temas ainda não têm data para a votação. Silvio Navarro, a Câmara, trabalhou bastante ontem, né? Quarta-feira, até a Ruth Moraes, nossa repórter, trouxe uma atualização das votações, né? E nesse pacotão aí de aprovações, o que você destaca de mais importante, Silvio? Paulo, eu acho que você acabou de trazer os principais temas. São aqueles temas mais polêmicos. São temas que não estão relacionados, por exemplo, ou diretamente, à agenda econômica, que é a única coisa que passa ou passava pela Câmara dos Deputados. Nós vamos chegar lá. Até o ano passado, meados deste ano, a agenda econômica era negociada diretamente pelo Fernando Haddad, ministro da Fazenda, com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Há dezenas de reportagens publicadas em diversos jornais para todos os gostos, tratando da boa relação do Fernando Haddad com o Arthur Lira, com o Rodrigo Pacheco. Pois bem, as outras pautas permaneciam na gaveta, porque o Arthur Lira não tinha interesse em mexer com elas. Você falou, tem questões relacionadas a drogas, questões relacionadas a aborto. A lista é grande. Não resolveu nenhum. Exato. A lista é grande. Pois bem, por que as coisas estão mudando um pouco de cenário? Porque o Congresso Nacional entendeu, neste ano, ano par, ano que tem eleição, ano de saída do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco da presidência das duas casas, o Congresso começou a entender a sua força. Claro, paralelamente a um governo que derrete a céu aberto, a olhos vistos, é um governo que vai ser difícil chegar até o final inteiro. Vai caindo de podre mês a mês. O que restava, de alguma forma, era essa relação de confiança do ministro Fernando Haddad. Mas também Haddad já não tem mais esse respaldo dentro do Congresso, porque o governo partiu para uma agenda absolutamente impopular de taxar, taxar e taxar. não à toa o apelido do ministro é taxade. Pois bem, taxar mais impostos, ampliar a arrecadação dessa forma, ou seja, usando o bolso do brasileiro para conseguir dinheiro para gastar. E a gente sabe como é que esse dinheiro gasta quando o dinheiro não desaparece em gestões do PT. O Congresso entendeu a sua força, entendeu que é mais forte do que o executivo e o executivo está cada dia mais magro e mais pálido. Numa semana de derrotas, mais uma semana de derrotas, o Lula decidiu passar os festejos de Santo Antônio, porque eles ficam bravos quando dizem que eles foram festejar o dia dos namorados na Europa, ele e a primeira dama Janja da Silva. O Lula, quando a coisa fica escura aqui no Brasil, quando ele não tem o socorro imediato dos seus sócios de governo do Supremo Tribunal Federal, ele dá no pé, ele viaja para fora do Brasil. Então, essa agenda, ela vai caminhar vagarosamente, Paula, e ela funciona também como uma resposta ainda tímida ao Supremo Tribunal Federal. O Congresso, aos poucos, tenta trazer a praça dos três poderes para a normalidade constitucional. Ou seja, é o Congresso que legisla, o Supremo deveria simplesmente guardar a Constituição. e o Supremo quer sim influenciar nesses temas que você acabou de citar. Qual será o desfecho de tudo isso, desses projetos? Provavelmente vão caminhar muito lentamente e talvez não tenham um desfecho efetivo. Tem eleição a partir do próximo semestre, temos CPIs que podem embaralhar um pouco o cenário da Câmara dos Deputados. Mas uma coisa já está muito clara depois da segunda ou terceira semana de derrotas sucessivas do governo. Apertem os cintos, porque o Palácio do Planalto está vazio, não tem mais ninguém lá. Consta, quero te ouvir também o que te chamou atenção nesse pacote de medidas que foram aprovadas ontem pela Câmara. Você também enxerga nessa linha uma sinalização do Congresso, uma resposta ao avanço do Supremo na interferência entre os poderes? Eu acho que tem isso sim. A pauta de costumes é uma pauta mais delicada para o governo, porque o Congresso tem uma maioria evidente, mesmo dentro do Centrão Fisiológico, que é a favor de endurecer com a questão das drogas, com a questão do aborto, e a esquerda não quer nada disso. E pela reação ao que aconteceu no Congresso hoje, por parte da esquerda, a gente percebe isso. Eles estão, inclusive, criando narrativas falsas, espalhando fake news sobre o que foi, de fato, votado. Mas entrando na questão em si, das que chamaram mais minha atenção. As drogas, por exemplo, o próprio deputado Ricardo Salles lembrou daquela famosa cena do filme Tropa de Elite na universidade, ali na PUC, se eu não me engano, em que o soldado do BOP bota a cara, aponta o dedo para a cara da elite, dos consumidores, dos usuários de drogas, lembrando que eles são culpados. Então é aquela história, o consumo é o que permite a manutenção da oferta criminosa, ilegal. É que nem receptor de produto roubado. Então isso é um ponto importante para ser levado em conta nesse debate. Sobre o aborto, o que chama atenção é o esforço da esquerda em banalizar algo que é, isso sim, uma prática bárbara, medieval, como uma jornalista chegou a falar, que isso representaria uma teocracia medieval. Quer dizer, que você ser contra o aborto agora é você ser um teocrático medieval. Eu vou deixar de lado a ignorância da jornalista do Globo em relação à Idade Média, mas é óbvio que ela faz parte daquela seita, que é a religião secular pagã dos progressistas. E eles querem voltar a práticas que talvez ela considere muito moderninha, mas que são práticas muito antigas e bárbaras, digamos assim. Então existe um esforço de banalizar a vida humana e permitir o assassinato de bebezinhos em formação no ventre materno, porque a esquerda, alguns chegam ao ponto de dizer que isso é uma coisa meio satânica. Eu não vou discordar, não. E por fim, sobre as brigas no Congresso, é óbvio que tem que ter decoro no Congresso. É o parlamento, as pessoas têm que argumentar. Não pode partir para a agressão física, para o ato. Mas o que chama atenção é que não precisa talvez de uma lei nova para isso ou coisa assim. Basta punir, como já foi o caso de levar ao Conselho de Ética e tudo, agressores. Só que quando são agressores da esquerda, existe um salvo conduto e eles saem sempre impunes. O recado que fica é claro, a esquerda pode tudo. Augusto. Acho que o Silvio destacou o ponto mais importante. É o recado ao governo. O governo, o Congresso só reiterou ao governo, quem é que manda? Bom, pessoal, há muito tempo a gente não via, né? O Barbudinho se derretendo, se autoderretendo. O Congresso sentiu a vontade da maioria, né? O Congresso fica meio assim, cara, será? Não, a maioria está com o Barbudinho, nós vamos ter o apoio ali. Vai chegar negócio aqui em 2024. Lá em outubro tem uns botãozinhos para apertar. O Barbudinho aqui está ganhando. Não sei o que. Aí vem o Bolsonaro, faz uma manifestação. Boa! Arrebenta de gente. Boa! Aí o Barbudinho vai num evento, coloca lá o cercadinho, convida pessoas, convida, convida não, né? Não é um convite, é praticamente ali uma agressão. Ele agride as pessoas para que elas vão no evento dele. Então, ponto facultativo faz virar feriado, né? Para os funcionários públicos e mesmo assim, né? Os caras não vão assistir o Barbudinho. Ninguém quer ver o Barbudinho. ninguém quer estar perto, ninguém quer se ligar ao Barbudinho. E aí o legislativo vai vendo isso. Peraí, o cara vai na rua, ninguém está com ele, o cara vai ali, ninguém está com ele. O cara constrange as pessoas para irem, né? No evento dele, faz cercadinho. Teve um lugar no Nordeste, ele fez um cercado, fez um cercado lá no ginásio, ao lado do ginásio, triagem, aquele monte de cercadinho para ninguém ou para ninguém passada ali, para ninguém passada da cerca. Não tinha absolutamente ninguém. Tinha um cara lá de direita filmando e mostrando a popularidade do Barbudinho. E ele falando, olha, quem está lá dentro do ginásio são funcionários públicos e sindicatos que são obrigados a irem, né? Esse cara não quer estar ali, né? De noite, o cara queria estar no quê? Em casa, numa pizzaria, tomando um negocinho com a picanha do Barbudinho, né? Que ele, para eles, a picanha chegou, pode ter certeza. Para esse pessoal aí, ela chegou, mas nem eles queriam estar ali ouvindo Barbudinho. Imagina o povo, o povo, né? As maquininhas que, sei lá, não dá para entender. E ainda tem sites aí falando que de pesquisa, né? Que o Barbudinho tem 30%, 40%. Mas cadê esse 40%? Você faz um, você entra num grupo de zap. Está no grupo lá, lança uma enquete. Você tem um grupo aí, lança uma enquete aí para você ver se dá 30%. Não dá uma lemada 30%. Pode pegar. Eu já fiz em todos meus canais, gente. Eu fiz enquete em todos os meus canais. 8 mil, 10 mil votos, 5 mil votos. É lavada. É lavada. Nesse daqui eu nem, não posso fazer. Né? Porque se eu fizer nesse daqui, vai dar 99,9%. Não vai ter voto para o Barbudinho porque esse aqui já é voltado. só que eu tenho outros canais não voltados à política. Né? Não é voltados à política e o Barbudinho perde de lavada em todos. E eu fico achando estranho. Será que o Nordeste tem tanta gente assim que a gente não sabe? Será que os caras brotam lá só no na época de apertar o botãozinho do Barbudinho e depois desaparece? estranho, né? Estranho, ministro, mas o Congresso está vendo que o Barbudinho não tem gente com ele, não tem ninguém. O Barbudinho está sendo abandonado, né? E vendo o Barbudinho sendo abandonado, eles vão ficar do lado da população e já, já depois do rombo aí, né? Esses rongos, esse arrozão, se essa CPI sai. Rapaz, se essa CPI sai, o Barbudinho vai correr o risco, né? Por isso que essas assinaturas tinham que ser colhidas antes que o Barbudinho articule alguma coisa, porque ele pode articular alguma coisa, né? Mandar alguém articular ali alguma coisa para ele para que as assinaturas não sejam todas colhidas. Porque tem gente ali que está no muro, né? O lado que cantar melhor para ele é o lado que ele vai. Infelizmente, tem muita gente ali que não tem caráter. Tem muita gente ali que está indo do jeito que a banda toca, né? Não está dando muito ouvido ali ao que o povo está pedindo, não. Mas muitos estão dando ouvidos ao povo, né? A gente torce para que chegue aí às 170, né? 170 assinaturas falta pouco. Entre aspas, né? Mais de 30 assinaturas ainda faltam. Mas eu acredito que a gente chegue lá e aí tem o arrozão e tem as milícias também, né? Milícia do Barbudinho. Essa da milícia aí, meu irmão, pode ser um ponto de ponto-chave aí para a queda do Barbudinho. Vamos ler alguma coisa aqui? Impressionante. Vamos ver direto ali que é melhor, né? Meteoro cruza o céu da cidade brasileira em plena luz do dia. Nossa! Isso! É amedrontante, né? Ao mesmo tempo que bonito e legal é de dar medo. Eu nunca vi. ladrão tenta invadir bar e fica com cabeça presa e é, deu ruim, deu ruim. Esse aí não vai mais conseguir roubar ninguém, né? Consigo inclusão, deixa eu ver. nova lei orgânica nacional das polícias militares o corpo de bombeiro é publicado, não, não tem um. Sem prestígio, Zelensky e Emilei deixam Lula de fora das suas agendas do G7. O Otan já trabalha com Trump como presidente. é, meu irmão, vou postar um vídeo aqui pra vocês amanhã do Paulo Figueiredo falando sobre essas paradas aí, né? A casa do poderoso chefão também pode estar caindo com essas notícias aqui. O cara cai de boa, o papel já está transbordando, né? Então, eles caem de boa. Quem diz que o GDias aí está reclamando de alguma coisa, né? Hum, aquela mulher lá que foi tirada aí vai ganhar dois anos, sei quantos meses lá de salário, salário de vinte e tantos mil. Todos eles têm premiação, o delegado que foi premiado para trabalhar lá na Europa. Premiação.